Um crime com requintes de crueldade, aí você vê imagens feitas do prédio, com a movimentação da polícia, um prédio vizinho ali, mas a Nayara vai trazer os detalhes pra gente sobre esse caso. Nayara, já se sabe a motivação, se é que tem motivação para um crime tão bárbaro como esse. Bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Aloares, a polícia interrogou esse acusado, é um jovem de 19 anos, que explicou a versão dele, mas a polícia também trabalha com outra versão. O que o jovem disse? Ele disse que vinha conversando por mensagem com o técnico de enfermagem, o Davi da Silva Pedrosa, e aí eles marcaram o encontro na sexta-feira num apartamento da vítima, do Davi. Chegando lá, segundo o autor do crime, esse jovem de 19 anos, eles começaram a conversar e ele teria se arrependido de ficar com o Davi. Então, ele que é casado, tem filhos, fala, olha, eu não quero mais ficar com você, eu quero, enfim, ir embora. E aí, nesse momento, segundo o acusado, a vítima teria trancado o apartamento e teria dito que não, que ele só sairia de lá depois de ficar com ele. Mas a polícia duvida um pouquinho dessa versão, até porque o acusado, ele levou alguns pertences da vítima do apartamento e também o celular da vítima, além de roupa, levou também o celular da vítima. E tem um vídeo que mostra, inclusive, um momento ali, porque a vítima chegou a mandar que ela estava com o autor no apartamento e parecia que ele estava muito bem à vontade ali, viu, Loares? Não parecia que ele estava coagido e nem ali arrependido de estar no local. Eu vou conversar mais com o delegado que investiga esse caso, para a gente entender melhor, inclusive, como tem sido feita essa investigação por parte da polícia e quais são essas hipóteses que a polícia também trabalha. Aqui, eu vou conversar com o delegado Vinícius Seles, que vai explicar melhor para a gente. Delegado, o Loares perguntou, né, qual teria sido essa motivação, o que teria acontecido? O acusado, eu estava explicando que ele contou uma versão para vocês de que ele teria se arrependido de estar ali no local, tentou sair, mas a vítima segurou. Mas a polícia também trabalha com outra hipótese, não é isso? Bom dia. Bom dia, justamente. Nós temos um vídeo que mostra ele, no momento ali, na sexta-feira, num comportamento muito tranquilo. Não denota aquilo que ele narrou, que ele estava ali preso, muito angustiado e tudo mais. Nenhuma hipótese é descartada. Tampouco a de latrocínio, no sentido de que ele teria ido ali já com a predisposição de matar a vítima para subtrair bens, até porque ele subtraiu. Subtraiu uma mochila, cartões bancários, o aparelho telefônico, que foi justamente o que permitiu a autuação em flagrante, apesar de ter sido, alguns dias após, porque ele estava com objetos da vítima, o que espancou qualquer dúvida acerca de ser ele o autor do fato. Agora, nós precisamos ainda aprofundar nesse tempo que nós temos para concluir a investigação. Nós temos o celular dele para analisar, o celular da vítima para analisar. Nós estamos aguardando ainda a perícia de local de crime, a carga da polícia científica, que pode dar maiores detalhes acerca dessa dinâmica e tudo mais. Mas uma dessas duas versões, né? O que realmente aconteceu ali dentro tem a versão do autor do fato e nós estamos aguardando a perícia. Agora, esses telefones podem trazer alguma outra coisa para nós. Agora, delegado, o que chama atenção também é a quantidade de facadas que a vítima levou, né? Isso poderia realmente ainda deixar mais concreta essa hipótese de ter sido um latrocínio? Olha, isso afasta a versão dele, ou pelo menos enfraquece substancialmente a versão de legítima defesa, na medida em que houve, no mínimo, um excesso, né? Agora, determinar por conta disso que é um latrocínio, nós não podemos. Nós precisamos fazer uma análise conjunta de todos os elementos. Agora, o autor já tem passagem pela polícia? Tem uma passagem por furto no estádio de Tocantins, que é o estado de onde ele realmente é. Ele tem jovem, 19 anos, é casado, tem família? É casado e tem uma criança. E ele falou, chegou a dizer se ele já se relacionava algum tempo com o Davi, porque só descobriram que o Davi tinha morrido no domingo, mas provavelmente ele foi morto na sexta-feira. Com certeza ele foi morto na sexta. Quando ele saiu, ele tranca a porta e os amigos só encontram o Davi no domingo. Nós já temos elementos concretos que indicam que eles se conheceram na terça, em um encontro casual numa praça, ele trocaram o telefone, se falaram e marcaram esse encontro na sexta. Então, ali foi a primeira vez que ele foi no prédio e realmente se conheceu há muito pouco tempo. Tá certo, delegado. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Um ótimo dia. Pois é, Aloares, como disse o delegado, tem a versão do autor, né, desse jovem de 19 anos, que disse que tentou sair do apartamento, mas foi impedido, mas a polícia também trabalha com outra hipótese, inclusive a de latrocínio, já que o jovem levou vários objetos pessoais, inclusive cartão de crédito e celular, que são bens mais caros, ali da vítima. Aloares, a polícia segue investigando esse caso.